E já estamos de volta, agora meio-dia e 36 minutos e olha, começa hoje, vai até segunda-feira em Rio Preto, um feirão de imóveis beneficente. Além de aproveitar as pechinchas, todo mundo pode também, sabe fazer o quê? Ajudar uma instituição de caridade. E a Joyce Cremonese já tá por lá ao vivo e vai trazer agora todas as informações, né Joyce? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jéssica. Ótima tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente, é isso mesmo. É a escola, a instituição Maria Peregrina, uma escola muito especial, Jéssica, que atende 200 crianças aqui em São José do Rio Preto, com ensino pra lá de bacana. As crianças têm vontade de vir pra escola e é tudo de graça, ficam aqui o dia inteiro. E eles estão fazendo essa ação, esse feirão, exatamente pra ajudar aí nos custos da escola. E tem um pouquinho de tudo. Eu vou conversar com o Rogério, que é o presidente da escola. Rogério, conta pra gente, quem vier no feirão, o que que vai encontrar? Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos. Bom, a gente tá aqui com uma variedade de produtos. Nós temos sofás, colchões, box, painéis, guarda-roupa, mesas, puf, móveis de decoração. É uma variedade de coisas, assim, a preços maravilhosos. Hoje de manhã, começamos hoje de manhã, às 9 horas da manhã. Tá sendo um sucesso, graças a Deus, com a mesa de Deus. Então é mais ou menos isso. E com relação a esses produtos, são alguns descontos bem interessantes, né? Muito interessante. Quando a gente tava mapeando a tabela de preços e comparando ao preço convencional que o cliente encontra no comércio em si, são descontos de 20 a... tem produtos aqui que chegam a 80% de descontos. É bem interessante. E é importante ressaltar o quê? Que são produtos novos, entendeu? Não são produtos usados. Todos os produtos aqui são produtos novos. São produtos que foram aí cedidos, né? Por empresas parceiras da instituição. Isso. São empresas que conhecem o nosso trabalho, apoiam e acreditam no nosso trabalho. Então a gente tem produtos consignados, produtos doados, que foram repassados justamente com esse objetivo de arrecadar recursos. Falando um pouquinho sobre a escola Maria Peregrina, a gente tem que falar, não tem como. Qual que é o objetivo da instituição, né? A gente tava falando aqui fora do ar, é um ensino muito bacana, diferente, realmente, pra fazer a criança ter prazer de aprender, né? Fala um pouquinho. Isso. Quando a gente pensou em montar a escola, a ideia é o quê? Vamos pensar em algo na qual não seja o mesmo que existe. Então a escola, ela tem o diferencial, que são 12 alunos por turma, é uma escola integral, ela é particular, porém sem mensalidades, totalmente gratuita. E é aquela coisa, o aluno escolhe o que ele quer aprender, escolhe a turma do grupo que vai compor a sala dele. Não necessariamente as séries se formam juntas, mas um aluno de 8 anos pode estudar com um de 10, porque é baseado em cima do projeto de pesquisa. Então se eu tenho o interesse em aprender sobre determinado assunto, determinado projeto, ali se compõe a turma. E um grande diferencial também é um trabalho direto que a escola faz com a família. A família participa do aprendizado do aluno. Rogério, quem quiser, então, contribuir com esse trabalho de vocês, o feirão vai até segunda-feira, qual o horário? Começou hoje, hoje finaliza às 17 horas. Amanhã nós estaremos das 9 às 13 e na segunda novamente das 9 às 17. Tá certo, Rogério. Obrigada, viu, aí pelas informações. Sucesso. E quem quiser, então, conferir esse feirão, Jéssica, fica aqui na Avenida Ernesto Vettorazo, pertinho, bem em frente, na verdade, ao ponto, ao mini terminal que foi feito aqui na Avenida. Então é de fácil acesso, fácil localização. E com certeza os produtos, como o Silvinho mostrou pra gente, são novíssimos e com preços muito bacanas. Então dá pra todo mundo aproveitar e ainda ajudar essa instituição aqui de Rio Preto. É, gente, tá vendo tudo embaladinho e, olha, dá pra aproveitar o fim de semana, Jóias, pra dar aquele up na casa, aquela mobiliada, sabe? Mobiliar tudo porque tem colchão, a gente viu aí estante, rack, puf, cama e, ó, tem muitas opções disponíveis, mas eu já vi que alguns itens já foram vendidos, tá aí com uma plaquinha de vendido. Então o pessoal não pode bobear porque vai até segunda-feira, tem que correr, aproveitar esse preço bacana, já faz aquela renovação na sua casa, na sua vida, porque é tudo de bom e ainda ajuda quem precisa. Obrigada, viu, pela dica, Jóias e bom trabalho.